É estranho e difícil Me dizer que está tudo bem Se alguma coisa não tem a entender O quanto só você pode dar um simples passo de cada vez O sol da meia-noite aqui existe Pensei, pare e veja que o amor existe Pode, prova, sente e toque a Deus E te faz entender toda a poesia Que torna mais valiosa a vida Que prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça que nessa noite ele te toque Que cure todas as suas feridas Que ele só me espere e acorda Amanhecerá novo dia Alô, Ramon! Tá lá, vem, lá, dá Essa música faz parte dos três leitores Diego, Ramon e Diogo E hoje o Diogo tá aqui em Jansarão Eita! Lá, vem, lá, vai dar um abraço Agora o grupo vai ser seis leitores e um aleitor Eu vou participar do grupo a partir de hoje E vocês podem ficar certinho aí Só pode ficar só perdido